Ok, Tom Paulinho É, o homem tá preocupado, é, o homem tá preocupado com o Paulinho O homem tá preocupado Sobre, Corinthians, sobre O rei do osso É que pra você tem que ser carinho e pescoço, moço Mas eu sei A minha alma é a minha alma 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 A minha alma é a minha alma